Antes de você eu era do mandão, do praxe não É que você sabe tudo, minha cabeça é só me deprecer Bota a perna o que eu vou dizer Vou beber, gosto mais de você do queijo Do queijo em mim, do queijo em mim Vou beber, gosto mais de você do queijo em mim, do queijo em mim Vou beber, gosto mais de você do queijo em mim, do queijo em mim Sim, mano! Alô, meu batom, amiguita! Essa é a hora, essa é a hora Meu batom, Maurício! Eu vou beber, pra você, meu batom Sim, mano! Arrô, porque você não me atendeu Na tábua, volta com o batom Você me mete, quase morre do coração Amor! Tá piso, corre, pra te ver De ver a conta da passagem Botando as horas pra gente, mataram as horas de... O bebê, gosto mais de você do queijo em mim Antes de você eu era do alto pra cima Mudei minha cabeça Ô bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim, o que de mim O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim, o bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim O bebê, gosto mais de você do que de mim